Scooby ganhou ingresso pro cinema do líder, mas sem recalque, tá? Você também vai. E dessa vez a sessão tá cheia de crimes manipulados. E como no BBB, aqui ninguém ganha se não tiver estratégia. É o mesmo tabuleiro de xadrez e você sabe disso. O mundo vai ficar tipo um jogo de xadrez, mano, bizarro. Descobre qual é a ligação desses dois. Quarta, depois do Big Brother Brasil, The Equalizer, a protetora. O líder vê na casa, você vê na Globo. Tchau, tchau.